Olá, estamos com você. Vamos ver mais um momento com a Palavra de Deus. Este é o programa Abrindo a Bíblia, um programa de estudo da Palavra de Deus. E hoje nós estaremos dando uma sequência num estudo que nós já começamos no início dessa semana, falando sobre fé, a importância da fé e quão importante você e eu andarmos em fé, termos uma confiança em Deus que não seja abalada. Ontem o pastor Cláudio esteve conosco e foi tão tremendo algo que ele falou, sobre perseverança que é uma faceta da fé, é algo muito inerente à fé, é nós perseverarmos. Perseverar é guardar a tua fé, não deixar a tua fé esmurecer, não deixar a tua fé ir embora, ficar fraca, ficar, sabe, ali prostrada. Então hoje, através de uma orientação do Senhor, do Espírito Santo, que tem colocado no meu coração, falarmos sobre esse tema tão tremendo que é a fé. O justo viverá pela fé, é o que diz Abacuque, capítulo 2, versículo 4, ou 4, 2, não sei aí, tá na tua tela, acho que é o capítulo 2, versículo 4, não é? E também Romanos cita esse mesmo versículo, em Romanos 1, 17, que também está referindo-se a Abacuque, dizendo que o justo viverá pela fé. Hoje, o Espírito Santo quer que você receba esta palavra, para que o teu coração se fortaleça. Nós somos diariamente bombardeados, não somente por fatores externos, que são as lutas, os problemas, adversidades, pessoas. O nosso inimigo também externo, né, ele está fora, não está em nós, porque quem está em nós é Cristo, mas o inimigo vem também, contudo, temos também algo que é dentro de nós, que é a nossa carne, que é a nossa carnalidade, que é a nossa essência, digamos, carnal. E muitas vezes ela se enfraquece, ela também se corrompe, e junto com os bombardeios do inimigo, fica mais complicado, às vezes, essa questão da fé. Nós somos bombardeados de todos os lados, mas nós hoje vamos, dentro da palavra, falar um pouco sobre como nós podemos aprender lições, no meio da diversidade, que vai fortalecer a nossa fé. Vamos falar sobre paciência, que é um fruto do Espírito Santo, sendo gerado em nós. Paciência é forjado em meio às tribulações e momentos difíceis. Você sabia disso? E ela é uma faceta da fé, assim como a paciência, perseverança, experiência, esperança. Estaremos, então, também em Romanos capítulo 5, falando sobre essas coisas tão tremendas que vão nos levar a ter uma fé mais atuante. Amém? Este programa, ele é um oferecimento da IE Adan, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas. Aí na tua tela, você vai ver tudo sobre essa igreja atuante, forte, visionária e missionária também. E dentro dela, está também a Faculdade Boas Novas, está aí na tua tela o contato da FBN, uma faculdade de excelência em Manaus, e também um outro órgão de excelência, que é a IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. Esse programa é um oferecimento também dos nossos semeadores. Eu diria que aqueles que semeiam, que abençoam, não somente orando, mas contribuindo uma oferta voluntária, uma oferta de amor. Você, então, hoje está oferecendo esse programa também. Deus te abençoe, te recompense e dê a você muitas graças, muitas bênçãos também, pela tua visão de reino, abençoando um canal que expande o reino de Deus, que leva o reino para dentro dos lares, das famílias, de situações tão complicadas, levando palavras de salvação, libertação, vida, palavras de renovo. Pessoas são renovadas, transformadas, edificadas, desafiadas, estimuladas, renovadas, pelo poder da palavra, da palavra de Deus. E você faz parte quando você é um semeador. Convido você hoje a ser semeador deste ministério. E na tua tela apareceu um contato para você hoje participar conosco, como alguém que semeia no reino, abençoando. Você é abençoado? Então, abençoe também. Sabe, tem pessoas que falam, ah, só vou receber a palavra todo dia. Fica lá recebendo. Então, se você tem recebido bênçãos, está na hora de você abençoar também. Se recíproco, né? De você também abençoar. E aí está a tua oportunidade aí na tua tela para você ser participante conosco e abençoar também este ministério que abençoa a tua vida, a tua família e muitos também. Não somos nós que abençoamos, mas é o poder da palavra que sai e ela faz aquilo que nós não podemos fazer. Amém? No final desse programa, nós vamos orar com você. Então, nós te convidamos desde já a ligar para nós. O número está na tua tela. Ligue para esse número aí e você terá contato com as nossas atendentes amáveis, pessoas bondosas de Deus que vão te tratar bem, te ouvir, colocar o teu pedido para nós aqui. E aqui nós vamos levantar um clamor, tá bom? Então, faça uso desse telefone não somente no final, mas agora já ligando, colocando o teu pedido. Tá bom? Nós vamos agora para um breve intervalo. E a minha Bíblia está aberta aqui já e estaremos falando sobre esse tema. O justo viverá pela fé. Amém? Daqui a pouco mais eu volto com você. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus pra mim